Oi, Davi. As irmãs continuam cuidando bem de você. É, eu sei, não venho com frequência, mas eu penso muito em você. Eu acho que penso em você todos os dias. Eu estou com o Antoine agora. Tá, eu sei, sim, eu sei o que vai dizer. Eu tentei, até me casei. Eu estava errada. E no final, olha isso. Eu estou com ele e estou feliz. Mas isso não tira nada do que passamos juntos. Foi muito bom.